Oba, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos lá falar de Thaís. Thaís que está na casa da sua família, né? É a melhor coisa, né? Estar junto com os seus, com a sua família. Ah, gente, é muito bom! E ela vai fazer também a terapia, né? A primeira vez que ela vai fazer também. Que ela vai falar que é uma coisa muito legal, muito bacana. Que as pessoas tinham que ter oportunidade de fazer também. Vamos acompanhar aí o que a Thaís fala. Oi, hoje eu estou aqui, no Zena Goiás, no meio do mar. Estou aqui, ó, com a minha família. Do jeito que eu mais amo de ficar nessa vida. Mas hoje eu estou aqui para falar que eu vou fazer a primeira terapia para o bebê. Com o Léo, que é meu terapeuta já, de tempos atrás. Que, cara, é incrível. Depois eu vou falar mais sobre a terapia dele. A gente faz constelação familiar, faz regressão. Cara, é surreal. Mudou muito. Ai, sério. Esse vento na minha cara. Minha família ali, não tem preço, não. E sobre a terapia, eu estou muito ansiosa. Meu Deus, acho que a terapia vai durar umas duas horas. Mas e aí? Vocês têm curiosidade de saber como é a constelação familiar? Vocês já fizeram a constelação familiar? Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas. Todo mundo da minha família fala que só dá para escutar a minha voz. Que eu grito demais. Só que, olha aí. Dá para escutar a voz deles daqui. Eu estou em um lugar mó longe. Dá para escutar a voz de todo mundo. Depois eu que fico gritando. Mas vamos focar. Um ponto aí legal de vocês saberem é que o Léo, ele me atende online. Então, gente aí de todo o Brasil, todo mundo pode marcar consulta com ele. Ele é de Patos de Minas, da cidade da minha família. E, inclusive, a gente nunca se encontrou pessoas. Gente, isso não é publi. Ele nem sabe que eu estou gravando esses negócios. Eu vou falar assim, eita, essa louca aqui, o que ela está falando? Mas, é sério, eu estou falando isso porque mudou muito a minha vida. É isso aí. É muito bom a Thaís estar com a família dela. E aí, e vocês? Vocês gostam de estar juntinho com a família? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho. para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.